Com a competitividade do mercado hoje em dia, é preciso inovar sempre. E para que você possa investir em inovação, o Badesc apresenta InovaCred. Através dele, as micro, pequenas e médias empresas de Santa Catarina podem obter empréstimos de até 10 milhões de reais para investir na inovação de produtos, processos ou de marketing. Acesse o site do Badesc e saiba mais sobre o InovaCred. Com ele, sua empresa tem mais crédito para você inovar. InovaCred